Vocês aí falando... Ah, tinha que ser o Drin, né, cara? Vem, Drin. Nossa, tá muito forte, velho. Sucumba, Drin! Não se esqueça quem eu sou. Ah, Drin, eu sou o melhor. Supere seus limites aqui. Bom, caso você não saiba, eu faço lives. E caso você queira acompanhar, só acessar o link da descrição. Enfim, essa partida aqui vai pra vídeo. Talvez só foi pra aquecer. Entendeu? Alô, BR? Não. O YouTube? É, YouTube. Será que essa vai para o YouTube? Azul. É meio a quatro aqui, não? Não sei se tem 64 blocos. Eu sempre me esqueço. Isso não é porque ele é antigo, mas é novo também. Tipo, ele é antigo porque ele é... Foi um dos primeiros jogos de BW. Aí, ele é meio novo porque ele voltou agora. Ah, falta a sense. Alô, BR? Alô, BR? Já tá vindo um negócio. Eu vou tentar fazer um... Continuar um rush. Se amanhã, mais uma vez, eu perdi a cama. Porque eu não vou ter quase pra, tipo, impedir ele. Nossa, ele vai estar na ponte, velho. Tá, dois hits. Dez corações, sete. E ele vai morrer com a minha força da mente. Não, ele não vê. Tudo bem. Viu o que acontece quando o cara toma KB? Viu? É isso que acontece. Na teoria, era pra isso tudo acontecer todas as vezes. Mas não acontece, porque o servidor é alagado. Eu errei a ponte, porque você tá lá bem posicionado. Força da mente, não. Haki. Verdade. Né, porque tem a galera que não sabe o que é haki. Aí eu, né, tenho que fazer pra galera entender. Não posso ficar fazendo as piadinhas de One Piece, velho. Aí, tipo, a galera fica falando assim. O que ele tá falando? O que esse maluco tá dizendo, sabe? É por isso que eu nem falo disso tudo. E aí, colegas? E aí, colegas? Quem dera... Não é muita gente que conhece One Piece. A gente não conhece. Eu não posso ficar fazendo as minhas piadinhas de Otávio. Você é um colega? Sim. Você também é um colega, Tess. One Piece é muito bom. Eu também gosto muito, velho. As vezes aninhos favoritos. Cara, acho que One Piece não passou seu aninho favorito ainda, só porque eu não vi a cena ainda, sabe? Porque quando eu vi a cena, eu falo, mano, One Piece é meu aninho favorito. A única coisa que eu queria realmente acontecesse mesmo, cara, era ver o Sanji ficando com a Nami, cara. Era tudo que eu queria, velho. Nossa, se isso acontecesse, velho. Nossa, isso é perfeito pra mim, velho. Eita. Mas eu não consegui matar o cara. Luffy! Mano, você é maluco. Óbvio que o Luffy tem que ficar com a Hancock, velho. Não tem como. Não, 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 não. Não, isso aí eu não aceito. Mas ele não vai nem pro vídeo também, só de raiva. Não tem nenhuma cena impactante aqui, entendeu? Tô só conversando com vocês. Quem vai assistir o vídeo vai falar assim... Mano, o que esse doente tá falando, tá ligado? Não, não. Mas vocês aí falando... Ah, tinha que ser o Dream, né, cara? Vem, Dream. Nossa, tá muito forte, velho. Sucumba, Dream. Não se esqueça quem eu sou. Ah, Dream, eu sou o melhor. Supere seus limites aqui e agora. É isso. Dream, né? Eu superei os meus limites. Por isso eu consegui vencer dele, entendeu? Fone com o porém. Tô com armadura? Tô. Esse foi o motivo do porquê eu consegui vencer o Dream ali, velho. Você é louco, velho. Deixar no título. Vencido o Dream, tá ligado? Todo mundo... Meu Deus do céu, velho. O biscoito ganhou do Dream. Ah, o que eu fiz ali também, velho? O cara me derrubou e empurrou. Meu Deus, lá vem ele de volta. Tá bom. Eu ganhei um round. Ainda tem... Não ganhei... Venci a partida, né? Acho que vou subir, velho. É, o cara também já tá subindo, já. Ah, tem o Fireball. Nice. Puts. Eu acho que não me viu. Quer dizer... Ele acha que eu não vi ele, né? Eu posso sair daqui, velho. Muito suave. Ele tem Sharp. Esse é o problema, tá ligado? Falou, Dream. Clickbait pronto. Que clickbait o quê, cara? Se aconteceu, não é clickbait. De quem é aquela skin ali? Vocês vão concordar comigo. Me digam. De quem é aquela skin? Eu não só matei o Dream. Eu destruí. Brincando. Nossa, agora eu destruí o Dream. Agora eu destruí o Dream. Quebrei o Dream agora, velho. Acho que não vai matar ele. Ah, ele é capaz disso, né, velho? Putz. O problema é que ele tá... Eu tenho mais vida que ele. Vai jogar uma Fireball em mim, eu acho. Tem que tomar cuidado. Aqui na ilha, o Dream. Eita. Ha! Nem precisei encostar nele, cara. O meu haki já fez isso, já, velho. Ixi. Nossa, mano. Sou melhor, velho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Você é louco, né, chat? Destruído, velho. Do lado. É, Dream. Quem sabe na próxima. Eita, lá vem aquele cara agora. Deixa eu posicionar esse daqui no 8. Porque da última vez que eu tava jantando isso daqui, eu só tomei, velho. Aí, vai vir por cima? Provavelmente. Tem cama? Tem. É ele? E o Aqua? Também tem cama. É o vizinho ali. Nossa, uma pérola ali. Esse é God demais, velho. Aqui do Rei Biscoito, sim. E a terceira da sorte, Biscoito. Verdade. Pode ser, velho. Nossa, que eu tô fazendo tap no botão esquerdo. Eu tô uma bã, velho. Eu sou doente. Me assustou. Admito. Falou. Minha tripulação. Como é? Eu estou em live? Como é que eu tomo de eles autorais, né? Mano, a Tuei tá dando strike no muito canal de rap de anime, velho. Dá mó dó dos caras, velho. Pô, os caras fazem um trampo mó bom, tá ligado? Tô ligado que, tipo, o conteúdo não é deles, mas, sabe? Fizou como inspiração, pá. Faz um bagulho mó bom, velho. Mó triste, mano. O canal do Enigma tomou, velho. Só tomou, velho. Tristeza, velho. Tem rap de One Piece? Nossa, velho. Eu ia falar pra esses Enigma, mas o canal dele vai cair. Que tristeza, velho. Pô, mano. Mancada pra falar isso, né, velho. Não, mas os melhores raps que tem é do... Na minha opinião, no caso, né? Acho que é do Bazzara, do Enigma. Acho que é isso. Totalmente. Do Apollo, do Lau. Pra quem já assistiu, dá uma olhada. Do Flamingo 7 Minutos, nossa, é muito da hora também. O programa tá certo, velho. Como eu esqueci do Do Flamingo, cara. Mano, o melhor vilão que existe, cara, em qualquer anime. Acho que não tem um que supera o Do Flamingo, velho. Não tem como, velho. Fala vilão... Falem vilões bons, chat. Me digam vilões bons. Quero bons vilões. Bons vilões. Madara. Tá, a gente quer time dele aceitável, mas... A do Do Flamingo eu acho que é mais, velho. Porque, tipo, o Do Flamingo nunca teve poder. O Madara, tipo, desde pequeno, ele sempre foi forte, sabe? O Do Flamingo, não. O Do Flamingo teve os motivos dele. Bon Clay é melhor? Não, 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 não. Não, não. Porque você não conhece o Do Flamingo. O Do Flamingo é o homem. É Neo? Não, não, não. Pode ser qualquer anime. História, sabe? À vontade. Escolham. Exame. Não, mas tudo bem. O que você acha? Toma de Sniper? Não, né? Sukuna. Ah. Nossa, aquele cara tá muito forte, velho. Ele tem cama. Se lembre disso. É, os caras ali. Aquele cara tem o Bzidio. Aquele cara tem tudo. O cara ficou só jogando pra ele, velho. Pra Indie, quer dizer. Só vou esperar aqui agora, velho. O Itachi. Não, não, não. O Itachi é bom. É bom, é bom. O Itachi é bom. Questão de história, sabe? Tudo, pá. Itachi é bom. Itachi é bom. Itachi é um cara que compara, sabe? Tipo, agita pra quem não... Pô, agora eu dei espada pra quem não viu o bagulho, né? Não, acho que não deu pra perceber, né? Não sei. Posso estar enganado. Eita. Opa, nice. Bora lá agora. Quero ganhar essa partida. Quero passar meu canal no YouTube. Destruir o Dream. Eita. Abrindo um buraco lá no bagulho. O cara perdeu com o Fujima, velho. Como, velho? Vem aqui, cara. Nossa, ele tá muito forte. JJ. Sou melhor. Não ligo. Joguei muito bem essa partida, velho. Isso vai pro YouTube. Você é um colega. Ah, que isso. Aquilo biscoito com skin rosinha. Como assim, cara? Biscoito com skin normal, velho. Skin de colega. Eu tô aqui editando meu primeiro vídeo pra postar no TicoTé. Nunca editei vídeo. Tá difícil. Cara, caso você não tenha editado vídeos... Nossa, mano. Eu lhe apresento... O Undersherf humor... Não é vídeo propaganda, mas, né? Não podia perder essa permissão. Essa oportunidade, eu diria. De boa. Parece que não, mas a internet cansa muito as pessoas. Cara, o que cansa mesmo, velho? Tipo, isso que é a parte ruim de ser YouTuber, sabe? Tipo, você trabalha com isso. É legal pra caramba. Mas tem áreas... Às vezes, tipo, você tá muito cansado, sabe? Você se força a ter ideia. Força a sua criatividade. E se às vezes alguns YouTubers e streamers, assim, saem fora, tipo... Ficam fora durante muito tempo. O cara repensar um pouquinho, sabe? Ter uma ideia melhor do que ia fazer. O cara nem veio, velho. Enrolei pra caramba. Isso aqui é a mão. Respondi o chat. O cara não chegou ainda, velho. Caraca, demorou, hein? Demorou bastante pra proteger isso aqui. Demoradaço. Sucumba. Tadinha do cara, velho. Demorou, brisou. Nossa, cara, fazia tempo que não via isso, velho. A última vez que eu vi esse bagulho falar brisando, era o Davi falando pra mim que tava jogando L.O., velho. Por isso que eu tava brisando aqui, velho. O cara fica, sei lá... Acabava que eu começava a jogar o bagulho. O cara ficou pesando na minha, velho. Desgraçado, velho. Eu não odeio quando eu começo a, tipo, jogar o bagulho e começam a ficar pesando na minha, velho. Nossa, velho, é uma agulha que metilta, velho. Sei lá. Daí ficou, mano, eu vou aprender a jogar esse jogo só pra acabar com esse moleque. Eu penso esses bagulhos assim, tá ligado? É de mim mesmo isso. Hum, como eu posso explicar? Tipo, falar que você tá moscando, sabe? Sem fazer nada. Mais ou menos isso. Deu pra entender? Eu escolhi tudo bom? Tudo bom, amigo. E você? Como está? Acho que tem cama. É azul isso aqui, né? Nossa, dá o tonismo, velho. Nem se importa comigo aqui, né, amigo? Não, nem se importa. Isso mesmo, nem se importa comigo. Não se acanhe. Vá, vá, faça essas coisas aí. Essa texturinha é muito legal, velho. Tô gostando muito dela. Tá precisando bastante. Pra quem não viu essa textura aqui, é só no canal agora... Acho que ontem, se não me engano. Tô na dúvida. Buguei um pouco agora pra falar a minha verdade. Amarelo. Ciano. É skin de Maiden, cara. Onde eu vou tem cara com essa skin. Onde eu vou tem cara com essa... Passou em primeira e uma vez o cartão da Renner. Verdade. Esses vendedores cartões do Renner. Acho que são duas aqui, né? O cara vai até pra aqui. Queime. Sucumba. 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 Sucumba, Maiden. Sucumba. O cara não morre, velho, né, velho? Só porque tá com essa skin, velho. Queime. O cara não morria também, né? O cara é o tanque de guerra. Agora também não morro. Agora eu sou o tal do tanque de guerra também, velho. Pior que acho que eu vou perder a cama já já, velho. Esse cara não perdeu a cama. Ele pode ter perdido a cama agora. Ele tá muito meado. Pode participar da tela, ele tá contra alguém. Olha lá que ele tá. Achou, rapaz, mano. Bora lá. A minha mão tá subindo bastante. E aí, colega? Olha o DAT-CELEN. Parabéns, você se matou. Ok. Eu não entendi muito bem. Mas você fez a boa, eu diria. Se quiser dar sub com o Prime, você tá com a humildade, né? Tempo sem fazer live. Sub-Sky. Acho que eu tô triste. Tu não entende nada, moleque. Que isso, DRIGGS. Chaves One Piece. One Piece. Você ler o Sub-Prime? Sim, amigo. Quem não tem esses bagulhos tipo de Prime? E a gente levar na boa. Todo mundo é igual aqui. Chaves. Vocês são malucos. One Piece é bem melhor. Chaves não tem história. Refutem. Quero que ele refute. Quero que ele refute. Quero que ele refute. Opa! João, ele é na YouTube. Briando pelo Sub, velho. Seja bem-vindo, amigo. Humilde, eu diria. Nossa, que bonitinho. Olha o chat, velho. O chat já manda tipo um monte de coraçãozinho, velho. Ah, vocês são muito fofinhos, velho. É isso, mano. Obrigado pelo Sub, João. Tamo junto. O alert não divulgou ainda por conta do tanto de follow. Tá chegando, velho. Mas já divulga. Caia! Ah, tá bom. Eu pensei que ele ia cair sozinho. Acho que não adianta tentar forçar, né, velho. Mas, humilde, humilde, obrigada. Todo mundo tá mandando os emojis de corações aí. Eu diria que vocês são muito fofos. Será que 40 existe? Não, não chega. Vamos voltar. Vamos ver aqui, né, um Dimazinho, velho. Tá, só tem o vermelho. Tá, ele tá tretando com o azul. O azul é naquela parte. É o seguinte. Vou pegar aqui a armadura. Provavelmente agora. É, e vou ali pra aquele Dima. Branco tem cama, tem também. Vou participar também dessa treta aqui, velho. Mas por não é que eu vou virar de sanduíche quando essa treta aqui acabar. Tá, eu vou ter que matar os dois, então. Opa, ou só matar o vermelho. Putz, o azul morreu, cara. Filha da mãe, velho. Não é inútil esse cara, velho. Porque ele não ficou vivo, velho. Vou ter que voltar ali e colocar a Shai e pegar o machado. Porque eu não quero ver aquela ali, nem se eu quiser muito, velho. O cara tá muito forte. Tá muito forte, velho. Hyptrain? Ô, louco, teve mais sub? É, imunutsu. Obrigado pelo sub, mano. Seja bem-vindo, mano. A galera aqui na Twitch tá brava hoje com esse sub, né, velho. Hyptrain está... Opa, imunutsu. Obrigado pelos dois gifts. A minhazinha pegou o sub e o Nicolas. Que isso, velho. Humilde, 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 humilde. Ô, louco, velho. Que isso. Obrigado pelos gifts, mano. Imunutsu, obrigado, velho. O que? O vermelho tomou o desconect, eu acho. Humilde, velho. Humilde, 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 humilde. A minha já não era sub? Eu acho que não, Luke. Falou a minha verdade. A minhazinha tem VIP. Isso, eu sei. Aqui, ó. Uma dica. Todas as vezes que você vai quebrar esse tipo de proteção... Não sei o que eu tô falando isso. Pode virar contra mim. Não quebra aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai quebrar aqui, depois aqui. Entendeu? É assim que você quebra esse tipo de proteção. Tem uma galera que não sabe disso. Eu também... Eu não sabia também. Tipo, eu sempre tento ensinar com as coisas que eu não sei, normalmente. Eu dando mesmo, né, gente? Óbvio que não, cara. A lã quebra mais rápido se você quebrar com a mão. É muito pouco tempo. Às vezes você não tem machado. Entendeu? O branco tá tretando. O branco tá assim. Toma, jovem. Putz, o perca acho que vai pro meio, velho. Acho que não convém vir buscar essa treta aqui, não. Tem outro gift? Ô, louco, velho. O meu nouto sub, obrigado pelo outro gift. O melhor dos quatro, três, quatro... Não, calma. Quatro, três, dois, quatro, três, dois, quatro. Pegou o sub, velho. Boa, mano. Manda coração, chat, agradecer pelos gifts, mano. Obrigado, velho. Acho que foi uns cinco gifts, velho. Não sei. Obrigado pelo carinho, velho. Caraca, ele não veio, né, velho? Acho que tem que ser... Isso é bem normal que a pessoa tem que dar, não? Não sei. Vou ser enganado. Aí, quem tiver um prime sobrando aí, né? Aquela coroa lá, né? Dá um subzão aí. Ô, louco, ó. Esse abismo começou a chegar aí agora, velho. Humildade. Cara, ele tá vindo pra cá, né? Ele tá bem forte. Tá, eu posso ir pra cama dele direto por aqui? Eu acho que eu ganho a treta, tá ligado? Um das esmeraldas. Deu... Feel the Void? Não. Fiquei que a minha mão tá suando, velho. What? Eu fui pra cama errada? Nossa, eu joguei muito burro, velho. Eu joguei muito burro. Eu não percebi. Agora que eu entendi tudo, velho. Tá presidência do bagulho da live, velho. Não! Não, mas tudo bem. Não ia ter como matar aquele cara lá mesmo. Joguei burro, velho. É difícil fazer live e você jogar ao mesmo tempo, velho. É? Não sei se você quer falar isso. Eu pensei que eu queria ouvir muito o meu lugar, cara. O Pedro Gabriel, cara. Nossa, eu queria muito ver esse cara jogando o meu lugar, velho. De verdade, velho. O Pedro é um cara que ele fala demais, velho. Eu queria ver muito ele jogando o meu lugar. Opa, teve sub? Ah, foi no Monotzu. Foi aquela hora lá que eu dei o sub. Thank you very much. Eu vou pular a grade. Imaginei. Nossa, 165 de XP. Só? Esse aqui é da mãe, né? Eu sempre passei meus livros por mim, você sabe. Eu passei todos os números no meu telefone. Eu pensei que tudo que eu precisava era o que eu queria me manter. Mas eu estava errado. Eu nunca pensei que talvez eu precisasse de um amigo. Eu nunca pensei... Eu nunca pensei...